Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tudo firmão? Bom galerinha, antes de tudo e mais nada, um super obrigado a todos aí, aos novos que estão entrando Um super obrigado mesmo aí a todos vocês, sejam bem-vindos aos novos aí ao meu canal E galera, é o seguinte, deixa já aquele likezão maroto pra nós não perder o ritmo, entendeu? Já deixa aquele likezão lá, que aí depois o resto vai fácil E vocês aí galera, tipo que estão aí entrando agora, vem aí uma vez ou outra só pra ver meus vídeos aí e tal Pô, se inscreve aí galera, falta só tipo 101 pra gente chegar no tão sonhado 1K, entendeu? E vocês sabem aí que quando chegar nesse 1K eu vou dar uma surpresinha boa pra vocês e tudo mais Aproveita galera, aproveita pra se inscrever agora, porque o ano que vem vai ter uma mudança no canal aí Tá? A gente vai mudar algumas coisas no canal, então vai aproveitando aí, se inscreve no canal Não deixe pra última hora, beleza? Então galerinha, é o seguinte ó, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando o jogo, tá? É, e vou ensinar pra vocês a mecânica, lógico que eu não vou ensinar pra vocês aqui É, passo a passo de tudo, entendeu? Porque isso daqui daria uns 39.432 vídeos, entendeu? Então tipo, eu vou ensinar pra vocês a mecânica, como é que eu fiz É, pra dar esse, esse, esse efeito aqui de girar e tudo mais, o carinha andar e tudo mais É, e o resto vai usar, vocês usam a criatividade de vocês Eu vou dar um play aqui pra mostrar pra vocês, é, como é que vai ficar O vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Me desculpem aí Mas eu tenho que mostrar pra vocês, tipo, como foi feito Porque já teve pedido aí pra mim, peraí, deixa eu subir Ah, já morri É, deixa eu acabar de explicar aqui Teve gente me pedindo aí pra mim, é, deixar esse KPX aí como download Galera, é o seguinte, esse jogo é um jogo pessoal meu, tá? Eu não vou deixar como KPX esse daqui, porque esse daqui eu pretendo colocar naquele site lá Que eu falo pra vocês sempre, que eu coloco lá Apesar de ter feito umas mudanças lá, que eu ainda não entendi como é que faz Mas eu pretendo colocar esse jogo, esse jogo lá É, pra vocês poderem jogar ele e tudo mais, tá bom? Então galera, tipo, me perdoem, esse daqui infelizmente eu não vou poder deixar o KPX Porque esse jogo é um jogo meu, é um projeto meu, tá? Então eu não vou deixar o KPX, mas eu vou ensinar pra vocês o básico De como fazer esse jogo aqui, tá? Não tem segredo, como eu falei pra vocês É, é um jogo simples de fazer Não tem muito segredo, tá? Então eu vou ensinar o passo a passo pra vocês Antes, é, o passo a passo da mecânica, tá galera? Pra depois vocês não brigarem comigo Aí, poxa, você não ensinou o jogo todo Eu vou te ensinar a mecânica do jogo, tá bom? E vamos lá galera Aqui ó, dando start aqui, tá? Eu tenho aqui, é, o selecionador de mapas, tá? Então eu posso escolher qualquer mapa aqui, tá? Que ele já vai entrar direto Não é um jogo que você, tipo, vai passando de fase Você escolhe a fase que você quer aqui Clica e entra Os últimos que eu coloquei foi esse portão aqui, tá? Que agora vocês estão vendo aí que ele já tem uma novezinha E tudo mais, que tá rodando ali agora E o resto continua a mesma coisa, tá? É, posso escolher esse Vênus também Que esse daqui já mudou um pouco mais Esse daqui no caso de ser foguete Ele é Deixa eu entrar aqui de novo Esse daqui no lugar de ser foguete Ele é Um, deixa eu subir aqui em cima Ele é Os meteoros que estão voando e tal Tá muito alto, me desculpem Mas são coisas Mas o segredo do jogo é sempre a mesma coisa Eu só usei a criatividade e fui mudando algumas coisas, tá? Então basicamente é isso Aqui tem os O Selecionador de mapas, tá? Então vocês escolhem aí os mapas que vocês quiserem jogar Vai ter mais alguns aqui ainda Eu quero colocar a lua É E quero colocar um outro planeta ainda Que eu não sei qual Mas a lua vai aparecer aqui E Enfim E a gente vai colocando aqui, tá? Então galera, é o seguinte Eu vou fechar isso aqui É E vou mostrar pra vocês a mecânica de como foi feita Perfeito, tá? Vou abrir um novo, tá? Eu vou criar um novo aqui É Caramba, eu devia ter fechado, né? Deixa eu fechar o projeto aqui Calma aí É Esse aqui Deixa eu ver como é que faz Você tem como Putz, eu vou ter que fechar Tá Tá Aqui Menu Acho que vindo aqui Acho que vindo aqui Se eu fechar o projeto aqui Ele fecha E vai deixar Isso Fecha fiote Fecha Aí, show Então aqui galera É o seguinte, ó É Eu fiz um layout normal, tá? Uma coisa normal aqui e tal Então o que que eu faço aqui Galera Eu vou pegar É O tamanho do layout Tá muito grande, tá? No caso desse cara aqui Então eu vou colocar aqui O tamanho de 1500 Tá Por É 900 Eu acho que tá show assim Tá E Esses Pontinhos Quadrilhados Picotados aqui Ele tipo É o que eu tô vendo na minha Seria a minha câmera, tá? O que seria o que eu vi na câmera Isso pra quem Tipo É novo no Construct Ainda não sabe Mas isso daqui É O pontilhado seria a câmera Que meu jogador Que o caso a pessoa que for jogar Vai ver, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui Eu vou Tipo Vim aqui em View Tá E vou colocar o mesmo tamanho Do meu layout Então eu copio aqui o layout Tá O tamanho do layout Ó Layout Size Vem aqui em View E coloco aqui em Windows Size Eu dou um Ctrl V Que aí ele vai ficar Sumiu, tá vendo? Ele ficou exatamente do tamanho É Da minha Do meu layout aqui, tá? A nossa câmera Ficou do tamanho do layout Então quem for jogar Vai ver todo o layout Beleza? Então vamos lá Aqui em Layer, galera Eu vou colocar aqui já Ela como Back Que vai ser minha Background Tá É E aqui eu já vou colocar Um Background qualquer aqui Sei lá Eu nem vou pegar Vou pegar Eu vou pintar aqui de verde Verde Deixa eu ver Vamos pôr azul Pra ficar uma cor mais bonita Eita porra Pintar de verde Azul aqui Pronto Aí, show Esse aqui vai ser o nosso Nosso Background, tá? Beleza? Show Então o que nós vamos fazer aqui, galera? Eu vou tipo Travar Esse Esse Background aqui Ó Vim aqui no cadeadinho Travei Porque aí eu posso mexer nele Que ele não sai do lugar Tá vendo? Pra ele não ficar me atrapalhando Aí eu vou clicar Clicar aqui no sinalzinho de mais Aqui em Layer Tá? E vou clicar E vou fazer mais uma Que vai ser o nosso jogo Beleza? Show Aí aqui é onde a gente vai colocar o jogo Então lembre-se de deixar ele clicado Tá? Onde tá marcado o jogo Pra gente poder colocar todos os objetos do jogo Vai ser feito aqui Tá? Então eu vou Como eu tenho aqui um Um Sprite de mundo Aqui Eu vou colocar esse Sprite de mundo mesmo Deixa eu ver aqui Eu vou usar os que eu tava usando Tá? É Pera aí Deixa eu ver onde tá Tá em imagens Calma aí Deixa eu ver aqui Blá, blá, blá Aqui Vou pegar esse Netuno mesmo Tá vendo? Ele já tá no esquema aqui Deixa eu só dar um cortinho nele aqui Que eu acho que já tá até cortado Tá bom Ele vai ficar gigante Putz Eu fui pegar o pior Deixa eu trocar Porque esse daqui como fundo Não, beleza Eu troco o fundo aqui Eu vou desbloquear aqui E vou trocar o fundo Vou colocar outra cor Vou pôr Sei lá Amarelo Show Pronto A nossa galáxia é amarela agora Aí eu vou bloquear de novo E agora dá pra ver legal É O nosso O nosso mundico aqui Beleza? Então vamos lá Eu vou diminuir isso daqui um pouquinho Vou apertar o Shift Tá galera? Pra ele descer Pra ele diminuir proporcionalmente Então eu vou apertar o Shift Vou descer ele até um tamanho razoável Esse tamanho aqui tá mais ou menos bom Acho que tá muito pequeno Mas tá bom Tá bom aqui Beleza Então aqui é o nosso mundo Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um carinha aqui Eu vou pegar um Um herói aqui qualquer Deixa eu ver aqui É Só que aqui em vez de usar Esse cara aqui galera Eu vou usar a parte de baixo aqui Beleza? Aqui ó Vou usar esse cara aqui ó Vou vir aqui Import Frames From Files Tá? Clicar com o botão direito Tá galera? Aqui Import Frames From Files E vou pegar aqui um carinha aqui Deixa eu ver aqui Se eu tenho aqui Eu tinha um carinha aqui E você pode usar qualquer um Tá galera? Não precisa ser necessariamente igual o meu Tá? Eu tenho um laranjinha aqui Que ele é show de bola Só que eu não tô achando ele aqui agora Se eu não achar A gente coloca o mesmo mesmo Que eu tava usando Que é esse cara aqui É Ah Não Aquele de Puzzle É É Vamos usar esse mesmo aqui galera Eu não tô achando Então aqui a gente vai colocar É O parado Não Vou usar nem o parado Vou usar direto o rum Tá? Que seria esses quatro aqui Aí eu abrir Beleza? Vou deletar esse cara aqui E vai ficar esse carinha aqui Que é o nosso personagem Beleza? Já tô tudo cortadinho Bonitinho Olá Show Show Aí eu vou colocar esse carinha aqui Aqui em cima aqui É Deixa eu dar uma ampliada aqui Que tá muito grande Vou apertar o shift novamente Vou baixar Ele pra ele ficar num tamanho razoável aqui Acho que esse tamanho aqui tá bom Aí o que que a gente vai fazer aqui galera? Esse cara aqui Ó O nosso mundo aqui Eu vou até colocar o nome dele de mundo Sei lá Mundo Ó Não Vamos pôr É Vênus Pronto Aí beleza Aí o que que a gente vai fazer aqui? Vou dar dois cliques nele Vou dar uma reduzida aqui Como vocês podem ver aqui galera Ó Ele não tá certinho ó Ele tá tipo errado aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar Colocar mais pontos Aqui nele aqui Pra ele ficar mais ou menos certinho Aqui na borda Tá? Eu já tentei colocar aqui Tipo fazer É Pra ele descobrir A Qual é a A A bola aqui né Qual seria o formato geométrico Só que ele vai dar a mesma coisa Ó Ele não muda Então pra fazer isso certinho O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui num Num pontinho qualquer Clico com o botão direito E ponho a DDPOINT Aí eu só dou uma arrastadinha nele aqui ó Tá vendo ó Faço isso no de baixo agora A DDPOINT E vou fazer isso na volta do mundo inteiro ó Vem aqui de novo A DDPOINT Tá vendo? Porque toda vez que eu colocar aqui ó Ele vai pra um Pro cantinho ali Ele vai pro meio Ó lá Aí é só arrastar ele pra cá Clico aqui Adiciono o POINT de novo Põe ele pra cá Isso aqui galera Ele deixa um pouco pesado o jogo tá? Mas como esse jogo aqui Ele é pra computador Eu não sei se eu vou fazer ele pra celular A DDPOINT Venho com ele aqui E arrasto ele pra cá E mais um aqui E arrasto ele pra cá Tá vendo? Ficou uma bolinha mais certinha aqui Esse daqui tá um pouco fora Vou acertar ele aqui Esse aqui eu vou subir um pouquinho Pronto Tá bom Tá uma bolinha Beleza? É Beleza Tá Aí beleza A gente já tem aqui o nosso mundo A gente tem o nosso amiguinho aqui Uma coisa que eu tenho que colocar aqui Que não pode esquecer Vocês dão dois cliques aqui E procura o teclado Keyboard Tá? Então coloquem ele aqui Insiram ele aqui também Espera dar os cinco segundos aqui Beleza Deu cinco segundos Show Aí o que a gente vai fazer aqui agora? É Bom Aqui tá mais ou menos no esquema Tá? Eu vou pegar também Vocês façam O hino de vocês Tá? Eu vou pegar aqui um negócio Que eu já tenho também Tá? É uma coisinha simples de fazer Não é um bicho de sete cabeças Vou abrir aqui E vou pegar as plataformas Eu vim aqui em imagem Eu tenho as plataformas aqui Calma aí Aqui Essa aqui por exemplo Tá? Essa daqui é uma plataforma Então eu vou colocar ela Faz o mesmo esquema Tá galera? Tipo Deixa ela o mais parecido possível Para depois quando você correr Não dá problema De ficar subindo e descendo O personagem aqui Então vocês deixam ela O mais fácil possível O mais parecido possível Com essa Com essa imagem aqui Tá? Tá vendo? Eu tô arrastando aqui Tô deixando ela O mais próximo possível Da imagem original Vou adicionar um ponto aqui Vou colocar aqui Esse cara aqui Eu vou dar Vou adicionar um ponto também Vou colocar ele Um pouco mais pra cá Deixa eu ver onde mais Esse cara aqui Eu vou adicionar mais um Vou subir ele aqui Um pouquinho Aí aqui eu vou adicionar Mais um também E vou puxar ele Um pouquinho Pra cá É... Pronto Esse pedaço de baixo Aqui não tem tanta necessidade Porque o personagem Não vai andar aqui embaixo Tá? Ele só vai andar Nessa parte de cima aqui Então vocês podem Deixar assim mesmo Vou até adicionar mais um aqui Porque esse aqui Tá torto Então eu vou colocar Esse aqui mais próximo Aqui Aí Beleza Pronto A gente já tem aqui A nossa plataforma Vou deixar ela aqui Vou diminuir Apertando shift Deixar ela mais ou menos Aqui assim Não pode ser uma coisa Muito alta Tá galera Porque senão Tipo O personagem Não vai conseguir pular E vocês vão ter que mexer Nas configurações do pulo Então vocês coloquem Aqui um Coloca aqui outro Opa Coloca aqui Aí aperta o control E arrasta ele pra baixo Pra fazer uma cópia Aí tipo Aperta o shift Tá vendo esse quadradinho Do meio aqui Você vira Que ele deixa mais fácil Pra deixar Do tamanho certinho Aqui ó Aqui não tá ficando Eu vou ficar com muita raiva Aí Beleza Ficou Deixa ele aqui Vão arrastar de novo Com o control Tá Pra criar uma outra cópia E a gente faz isso aqui também Pronto E vão de novo Arrastar Um pra cá Depois no de vocês Vocês façam aí Do jeito que vocês quiserem Que fique legal Tá Então vamos deixar ele Sei lá Tipo Tipo aqui assim Aí show Pera aí galera Deixa eu ver o negócio Como é Beleza Então vamos lá É Tá feito aqui O nosso Nossa Nossas plataformas O nosso personagem Já tá aqui E aí Tá tudo tranquilo Por enquanto Beleza Que que a gente vai fazer Agora galera Aqui se vocês quiserem Tá Vocês podem Tipo Sei lá Clica aqui Sobe mais um aqui Desce esse cara Pra cá Tipo Põe esse cara aqui Põe pra lá Mais ou menos aqui assim Vem nesse cara aqui Põe pra cá Também Sempre apertando o control Tá Que aí ele vai Fazendo uma cópia Beleza Vamos supor que isso daqui Já seja Nossa Nossa plataforma Tá De vocês Como eu sempre falo Vocês podem aí Fazer do jeito que vocês quiserem Tá Então aqui beleza Já tá funcionando Agora a gente vai colocar As coisas que a gente precisa Colocar Os behaviors Né Então vamos começar aqui Pelo mundo Aqui ó Nosso mapa Nosso mundo aqui Que isso aqui não é Vênus É Netuno Escrevi errado Beleza Aí beleza Aí a gente coloca E esse daqui Eu vou colocar Deixa eu clicar aqui Em Sprite 2 E vou colocar aqui Como Plat Netuno Vai Caguei Pronto Plataforma Netuno Pronto Aí o que que a gente vai começar Vamos colocar Começar a colocar Os comportamentos Aqui ó Esse cara aqui O nosso Netuno Aqui Eu vou vir aqui Mehervers aqui E vou colocar Ele como um sólido Tá Pro nosso personagem Não cair pra baixo Aí galera Eu vou clicar aqui Em Plat Netuno Aqui ó Ou aqui Nesse onde tá marcado Objetos Ou vocês vêm aqui Clique em Plat Netuno Aqui Tá Que aí vocês vão ver Que eles estão todos selecionados Tá Aí vocês vão vir aqui Em Behavos De novo E aqui vocês vão adicionar Um Jump Through Tá Que é esse cara aqui E vão adicionar Mais um Que seria o nosso famoso Pin Tá Que é ele que vai grudar O pin No nosso mundo Beleza Então ele vai grudar Aqui no nosso mundo Tá É No nosso personagem A gente vai colocar Aqui um Behavos De plataforma Calma aí Calma Aqui Pronto Plataforma Só que O nosso Plataforma Aqui em Default Controls A gente vai deixar Ele como não Tá A gente coloca Como não Pra poder Tipo É Usar o teclado E a gente colocar As teclas Que a gente quiser Beleza Até aí tá tranquilo Se caso Vocês tiverem dúvida É Pode mandar aí Nos comentários Que eu Ajudo vocês Tá bom Vamos lá Agora vamos pro nosso Primeiro evento Bem dizer Já tá quase pronto Tá galera Não tem muito segredo Aqui Então vamos lá Vamos adicionar Um evento Aqui Primeira coisa Que a gente Vai fazer É grudar O nosso Vim aqui Start of layout Tá E vamos grudar A nossa Plataforma No nosso mundo No nosso netuno Aqui Então vou dar Dois cliques nele Vou vir aqui Em pin Tá Pin to object E vou Procurar Qual que ele vai ficar Grudado Ele vai ficar Grudado No nosso mundo Lá No nosso netuno Então vou vir aqui Do netuno E agora ele já tá Grudado Tá O que o netuno Fizer A nossa Plataforma Vai fazer Igual Beleza Só que ainda Não tá funcionando A nossa Plataforma Se eu der um play Agora não vai fazer Nada Nada porque ainda Porque ainda não coloquei Os eventos Para poder fazer Girar o mundo A gente vai fazer Isso agora Então vamos lá Vamos adicionar Um novo evento Tá Vou vir aqui Sistema Desculpa Não é sistema Volta Vou vir aqui Vou vir aqui Em default Tá E aqui eu vou Colocar Run Mas isso Você vai poder Fazer em todas As animações Tá galera Eu vou fazer Só uma Tá Eu vou colocar Aqui como run Beleza Isso daí Vocês coloquem Todas as animações De pulo Caramba Eu vou fazer Uma só Para o vídeo Não ficar muito Gigantesco Tá Então tipo Beleza Aí o que acontece Quando eu Vamos voltar Aqui para os eventos Quando eu clicar Com o botão direito Tá Do teclado E tal O que ele vai fazer O nosso Netuno Ele vai Aqui ó Rotate Counter Clockwise Seria tipo Rotação Anti-horário Tá Então vocês Dão dois cliques Aqui E aqui em Degrees Vocês colocam 100 Tá E colocam Vezes Que seria o asterisco Tá E põe DT Que seria a distância Eu vou fazer Vou mostrar um negócio Para vocês aqui Eu vou deixar só assim Tá E vou dar um play aqui Só para vocês verem O que vai acontecer aqui Olha a diferença Depois Tá galera Tá sem o DT agora Ó Eu vou Ó Tá vendo Ele vira no girai O negócio O negócio fica virando A milhão Então quando eu colocar Aqui Aqui eu colocar O Vezes DT Que se eu não me engano Seria a distância Vezes DT Beleza Ou Delta Time Não sei exatamente O que significa Tá Eu sei que é isso Que vocês tem que colocar Vezes DT Olha a diferença Agora Tá vendo Ó Não esquenta Tá galera O bonequinho Ele tá rodando Mas ele não tá No lugar certo Ainda A gente vai resolver Isso daí É só mostrar Para vocês A diferença E que ele tá Rodando legal Tá vendo Ele tá rodando Até o bonequinho Caiu e tal É Mais tranquilo Tá vendo Ele tá rodando Normal já O nosso mapa Aqui Agora vamos arrumar O negócio do carinha Aqui pro carinha Não morrer Não ficar caindo Então a gente vai clicar Aqui no nosso personagem Vou até colocar O nome dele aqui De player Beleza Ó O nosso personagem Aqui ó Vocês vão ter que ver Aqui a posição deles Ó Eu vou até arredondar A posição deles Aqui Vou colocar 786 E caraca Esqueci 786339 Eu vou só apagar Aqui 339 E aqui eu vou colocar 786 Aí Beleza Então aqui ó A nossa posição X aqui Seria o 786 Tá Que é a posição Que ele tá aqui O que a gente vai fazer Agora A gente vai criar Aqui um outro evento Vou vir aqui Em keyboard Não tem nada a ver Com keyboard Desculpe Vou vir aqui Em sistema Vou vir aqui Em every tick Tá Vou vir aqui Adicionar uma outra Uma outra ação Vou vir aqui No nosso Porque o meu player Continua com sprite 3 Se eu coloquei O nome dele de player Enfim Eu vou ver isso aqui Depois Não entendi Pera aí Agora eu fiquei Enculcado Pera aí Eu coloquei O nome de player Então você fica Com o nome de player Aí Show Então vamos lá System Every tick Seria a todo momento O nosso player Eu vou setar agora A 7x Tá vendo A posição de x dele Vou vir aqui em 7x E vou colocar esse valor Aqui 786 786 Tá Beleza Então agora Se eu der um play Vocês vão ver Que ele não vai cair mais Ó Tá vendo O nosso bonequinho Ainda não tá correndo Tá Mas é uma questão De você De eu colocar animação Não coloquei animação ainda Então como vocês podem ver aqui Ó Ele já tá rodando E ele não vai cair Só que ele só tá rodando Por um lado Tá vendo Se eu apertar a tecla da esquerda Ele não volta Porque ainda não coloquei Esse evento Tá Então já tá rodando aqui Pro nosso lado direito Aqui Agora o que a gente vai fazer Pra não ficar perdendo tempo Eu vou copiar aqui Vou dar um ctrl c Vou dar um ctrl v E aqui eu simplesmente Vou trocar Da direita Aqui ó E vou colocar esquerda Tá Então ó Left arrows Eu apertei a setinha da esquerda Do teclado Do um done E aqui Em vez de ser É Aquele do Anti-horário No caso né Vai ser o Sentido horário Que é o clock wise Aqui ó Tá Vocês coloquem nele Deixa o mesmo valor E show Então agora Quando eu der play aqui Vocês vão ver que ele já tá rodando Tanto pra um lado Quanto pro outro ó Tá vendo ó Ele já tá rodando pros dois lados O nosso personagem ainda não tá virando E não tá correndo Porque eu não fiz o efeito dele ainda Tá Mas ele já tá rodando ó Como vocês podem ver Tô apertando a tecla direita E agora eu vou apertar da esquerda E o negocinho volta pra trás Beleza Tá um pouco baixo aqui Mas isso aí depois a gente arruma E o de vocês aí Vocês façam certinho Se eu não me engano Eu acho que é Não sei qual deles que tá Prendendo aqui Mas eu acho que é esse cara aqui Vou descer um pouco mais pra baixo Vou subir todos eles um pouquinho Pra não ficar prendendo Aqui E esse cara aqui pra cá Aí Show Acho que aí já dá Voltando aqui Agora o que a gente vai fazer Eu vou adicionar aqui um outro evento E vou colocar aqui Case down Tá E vou apertar aqui E vou colocar a tecla control Tá Quando eu apertar a tecla control Vocês podem colocar a tecla que vocês quiserem Eu vou usar a tecla control Pra ele pular Beleza Então aí Quando eu apertar a tecla control Control Nosso player Vou vir aqui em simulate control Tá E aqui eu vou procurar jump Pronto Aí o nosso bonequinho já tá pulando Tá Então vamos lá ver Ó Se eu apertar a control Ele já tá pulando Tá vendo lá Ó Ó Já tá pulando show Já tá Por aqui Eu coloquei aquele jump through Que é justamente pra ele poder fazer isso aqui galera Ó Ele passar por baixo E subir Tá vendo Por isso que eu coloquei o jump through Se eu colocasse aqui um 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 behaviors aqui de De plataforma A hora que eu subisse ele ia bater a cabeça Ele não ia conseguir fazer esse negócio Por isso que chama O jump through Entendeu Passar por Por dentro Do negócio Tá Ele passa por dentro E consegue só usar essa parte de cima Pra ficar preso Tá Então a gente já tá pulando Aqui galera Eu não vou usar o control não Eu vou fazer diferente Já que eu tô usando as teclas De setas Eu vou apertar pra cima Tá Que fica mais bonitinho Porque aí eu posso usar tudo numa tecla só E o control vocês usam pra outra coisa Ó Tô apertando pra cima Tá vendo Ele já tá pulando E fica até mais fácil de você Controlar o personagem Quando ele tá É Com O Com a tecla Seta pra cima Pra poder pular Beleza Ó Tanto pra cima Quanto pra frente Quanto pra trás Ele tá pulando Bonitinho Bom Aqui a gente já tem Ele pulando Eu vou subir esse cara aqui pra cá Pra gente Ver aqui o que que tá rolando Tá Então já temos esses três negócios aqui E agora eu vou colocar as animações Tá Então aqui eu vou colocar Ah Deixa eu fazer só mais um negócio aqui No personagem Vou vir aqui no player Vou dar dois cliques Em room aqui Que é a única coisa que a gente tem Aqui a gente vai colocar loop de yes Tá E a velocidade aqui Eu sei lá Vou pôr 15 Não sei se essa velocidade tá boa Mas eu acho que tá bom Vamos ver Deixa eu ver se a velocidade tá beleza agora Ó Tá beleza Tá vendo Ó Só que ele não vai parar de correr Tá Ele vai tipo Dar esse tchutchu aí Mas a gente pode resolver essa parada Em vez daqui eu deixar yes Eu vou deixar como não Não Então ele só vai Agora eu vou setar a animação Aqui ele não vai fazer nada Tá Ele vai correr uma vez e vai parar Tá Porque eu não setei a animação dele Então o que que a gente vai fazer agora Vou setar a animação dele aqui Aqui ó Pô pra cá Que ainda precisa enxergar melhor Quando a tecla direita for apertada O que que eu quero que ele faça Eu quero que o nosso player Vou setar a animação dele Pra room Então eu vou vir aqui Ó lá Room Beleza Não esqueçam galera Porque esse room aqui Ele tem que tá entre aspas tá Porque isso daqui é um texto Então ele tem que tá entre aspas aqui Beleza Então agora vamos ver aqui ó Ó lá Se eu apertar o botão Ele corre Se eu soltar o botão Ele para Apertei o botão Ele corre Soltei o botão Ele para Beleza Então show Aí o que que a gente vai fazer aqui Vou adicionar mais uma ação aqui Que quando o nosso player É Tiver Quando apertar a tecla Pra direita O nosso player É Calma aí Deixa eu achar ele aqui É set mirror E aqui eu vou colocar Not mirror Tá Porque ele já tá virado pra direita Então ele não precisa espelhar Beleza E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Vou vir aqui É Nesse cara aqui Vou vir aqui no nosso player Vou setar a animação de room de novo Ó lá room Tá E aqui O que que a gente vai fazer Ele vai vir aqui Vou vir aqui no player E aqui no player Eu vou colocar de novo É O mirror Só que dessa vez É mirror Tá Porque ele Quando ele tiver virado pra lá Ele vai ter que espelhar Então vamos lá Rodando Beleza Tá rodando pra direita Quando eu apertar a tecla Pra esquerda Ó lá Ele já virou E o bagulhinho Tá rodando também Pro lado que a gente Quer Tá Então ó Vira pra cá Vira pra lá Vira pra cá Vira pra lá Entenderam Até aí galera Tá show Então beleza A gente já fez Bem dizer A mecânica Do jogo aqui Tá Não é um bicho De sete cabeças Como vocês podem ver aqui É Deixa eu ver O que mais aqui Que eu poderia colocar aqui Deixa eu ver Bom galera Acho que basicamente É isso Aí daqui pra frente Vocês podem usar A criatividade De vocês Tá Tipo Vou aumentar um pouco Mais aqui Beleza Tipo show Aí o que a gente Pode fazer mais aqui Deixa eu ver É Ah tá Vamos tentar Deixar esse Joguinho um pouquinho Mais engraçadinho Aqui Eu vou colocar aqui uns Eu tenho aqui umas 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 Arvorezinhas Aqui Deixa eu ver Meteoro Ah Vamos pegar Essa pedra Que louca Aqui Essa aqui eu posso Deixar ela tipo É Como box Trabalha ele Pela ele pelo 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 Cato Aqui Do Jogo Aqui Porque isso aqui Não vai ter Nenhum tipo De De colisão Tá Isso aqui É só Para dar Enfeitada No jogo Mesmo Só para dar Uma enfeitadinha Mais obesos Aqui Aí Vocês Usam A criatividade De vocês Aí Que eu tenho certeza Que vocês Tem bastante Então é só Tipo Ir colocando Beleza A gente colocou Aqui Só que se eu der Play aqui Agora O que que acontece Olha lá Tá vendo Os negocinhos Vão ficar Tudo parado Então o que que a gente Vai ter que fazer O mesmo esquema Eu vou vir aqui No sprite Tá Vou vir aqui Em Behaviors Que é esses caras Aqui Sei lá Que raio Que eu vou colocar Isso daqui Como pedra Aí beleza Vou vir aqui De novo na pedra Cadê a pedra Aqui pedra Vou vir aqui Em Behaviors E aqui a gente Vai colocar O pin Tá Beleza Pinchou Aí a gente Vai vir aqui Em Start of Layout De novo Vou vir aqui Em pedra E vou colocar O pin Com o objeto Ou tanto faz Aqui Ou no netuno Ou se não Pela plataforma netuno Eu vou colocar Na plataforma netuno Para não ficar Confundindo as coisas Aqui Como ele está preso Na plataforma netuno Está vendo Ele já está Já está ali Isso daqui é só Para vocês verem Como é que eu enfeitei O jogo Isso vocês podem fazer Com a árvore Vocês podem fazer Com o que vocês quiserem Aí Pronto Beleza A gente já está Fazendo o nosso joguinho Funcionar Aqui está bem Parecido com o mil Como vocês podem ver Tá Aí o que a gente vai fazer Aqui mais Galera Deixa eu ver O que eu posso Colocar aqui Mais Deixa eu ver Ah tá O que a gente Pode fazer Aqui Eu tenho um negócio Legal aqui Show Que seria A nave Vamos colocar Uma nave Aqui Deixa eu só Ver se eu acho O raio do círculo Que eu não sei Onde está o círculo Se não tiver Vou ter que fazer um Beleza Não tem problema A gente faz um aqui Vou clicar nesse cara Aqui Deixa eu ver Está pequeno Vou colocar aqui Deixa eu ver Pequeno ainda Acho que é 256 Se não me engano 220 É um pouquinho mais Vai 240 Vai 240 Show Tá Então vai ser 240 Por 240 E show Aí Bonito Que nem uma rosa Beleza Cliquei ele aqui Ficou bonitinho Só que eu vou pintar ele de preto Tá Para ele dar o filete aqui Pronto Aí o que a gente vai fazer Galera Eu vou pegar aqui Onde está em alfa Aqui eu vou colocar Zero Beleza Vou clicar aqui de novo No brush Só que agora Em 240 Eu vou colocar 235 235 235 Ele fica pouca coisa menor Está vendo Aí a hora que eu colocar aqui em cima Vocês estão vendo que vai ficar Olha lá Ficou um filetinho Show Tem que ser no meio Certinho Mais ou menos Tá bom Vai ficar certinho Não Mas Beleza Tá bom assim Aí pronto Já tem umas rodas Aqui Show Que ficou Caraca meu Quase do tamanho Que eu queria Mano Ficou do tamanho Que eu queria Só que eu vou deixar Um pouquinho maior Para ela não ficar grudada Não No nosso mundo Aqui É mais ou menos Isso daí Beleza Então o que a gente vai fazer Aqui galera Eu vou pegar aqui Uma navezinha Vou deixar esse cara Aqui como círculo Colocar aqui círculo Para a gente saber O que que é É E vou arrumar aqui Uma navezinha Ou um Sei lá Vamos ver o que que eu faço Aqui Vamos ver o que que tá mais fácil Aqui Pera aí No de vocês Claro que vocês vão fazer Bonitinho aí Né galera Isso aqui é só Para mostrar para vocês Como é que eu tô fazendo É Deixa eu ver Vou vir aqui Na área de trabalho Cadê o nosso Aqui Isso aqui Faz milagres Que tem muita coisa Aqui Vou vir aqui Em veículos Airplane Lateral Vamos pegar Pegar Esse cara aqui Pronto Foguetão Show Tá show Ah uma coisa Que eu esqueci aqui Galera Esse cara aqui Deixa eu ver se tá O bagulho do meio Aqui ele tem que tá Bem no centrinho Tá Tem que ficar Bem no centro Aqui ó Vim aqui Aqui ó Middle Tá Acho que tá bem no centrinho Deixa eu cortar aqui um pouco Isso ainda continua no centro Beleza Para ele poder fazer o giroscópio do show Aqui Deixar ele Mais ou menos centralizado Beleza Aí aqui nós já tem Nossa navezinha Vou diminuir ela também Apertando o shift Para ela ficar Para ela ficar de um tamanho show E a gente coloca Ou aqui embaixo Só que aqui a gente vai colocar Ela de ponta cabeça Tá Para ficar Deixa eu ver A 180 É isso aí Coloca ela mais ou menos aqui E aqui eu vou colocar Nossa nave Beleza 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 Aí o que a gente faz aqui Eu vou vir aqui e vou colocar um pin também Vou adicionar um pin Pin E agora o nosso pin Eu vou colocar aqui Tipo É Aqui de novo Aqui em cima Start of layout Vou colocar aqui A nossa nave Colocar pin No objeto Boleta Beleza Nosso círculo aqui E no nosso círculo Eu vou colocar aqui Um behavior De giroscópio Cadê Ou também galera Não Eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo Aqui Calma aí Se não der a gente muda Porque eu não lembro Qual foi que eu usei lá Mas de qualquer forma Qualquer um dos dois Vai dar certo Cadê o raio do rotate Aqui Aqui Deixa eu só fazer um teste doido aqui Show Tá vendo lá galera Nossa analisinha já tá rodando Em volta do mundo Tá Tá rodando show Show Beleza Só que tá muito rápido Vamos diminuir um pouco Da velocidade Aqui O espírito tá 180 Vamos colocar Sei lá 100 Já melhorou Tá vendo Isso é normal Ela parar Tá galera Porque tipo Como eu tô rodando O sentido anti-horário Ela vai dar uma parada Mas de qualquer forma O mundo vai ficar girando Se eu bater nela aqui Eu vou morrer É porque eu não fiz Esse negócio ainda Agora se eu rodar pra cá Você vai ver que ela vai rodar É um pouco mais rápido Porque como tá rodando Pra um lado só Então tipo Ela vai parar Mas de qualquer maneira Ela vai continuar andando Tá Ela parece que tá parada Mas ela continua andando Tá Porque tá na mesma velocidade Do mundo aí Então ela continua rodando É Beleza galera Aqui a gente já tem O nosso foguete E eu vou colocar aqui Já um Um evento aqui Se o nosso player É Cadê Um colisão com objeto Deixa eu voltar Que eu fiz muito rápido Né Vocês vão vir aqui Em colisão com outro objeto Tá É No nosso Que no caso Seria a nossa nave Se o nosso player Colidica a nossa nave O nosso player Vai ser destruído Quer dizer Morreu Tá Então ele vai ser destruído E aqui a gente coloca Sei lá Tipo Restartar o layout Tá vendo Se ele encostar ali Ele vai restartar o layout Tá Quer ver ó Ó Vou deixar bater aqui Ó Pum Começou de novo Pum Começou de novo Pum Começou de novo Então assim vai Tá E basicamente É isso galera A gente já tem O nosso inimigo Todos os inimigos Que você forem colocar Vai ser basicamente Isso Tá Se você quiser Colocar inimigo Aqui rodando E tal Você coloca Dois inimigos Sei lá Vai ser a mesma coisa Tá A última coisa Que eu quero fazer Aqui Pra não deixar vocês Sem saber O que que é fazer Seria fazer O lançador de mísseis Tá Então eu vou vir aqui Vou criar um outro sprite Tá Um sprite qualquer Vocês podem usar A cor que vocês quiserem Aí eu vou usar Um Sei lá Um azulzão escurão Só que não importa A cor Tá Porque ele só vai ser usado Pra Ah é Não vai pintar mesmo Tem que colocar aqui Dois cinco cinco Não esqueçam Tá galera De deixar dois cinco cinco Aqui se vocês fizerem Porque se não Vocês clicar Se eu colocar zero Aqui ó Deixar o alfa Como zero E eu clicar aqui ó Não vai acontecer nada Porque ele tá transparente Tá O alfa dele tá transparente Então vocês coloquem Dois cinco cinco Tá Agora se eu clicar ó Ele pintou a cor Que eu queria Bom Vamos lá O que que eu vou fazer agora Vou deixar isso daqui Ai Mó desgraça Aí Subi isso aqui um pouco E aqui a gente vai virar Esse cara aqui pra lá Ó Vou virar esse cara pra lá Tá Aqui vocês podem colocar Quantos vocês quiserem Tá Eu vou colocar um só Pro vídeo já tá ficando gigante Tá Isso daqui vai ser Pra lançar o foguete Então eu vou vir aqui de novo Vou vir aqui em Sprite novamente Vou vir aqui E vou adicionar agora Um sei lá Deixa eu ver O que que eu vou pôr aqui Ah Blá 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 Eu tenho inimigos aqui Ah Vou lançar Rocket Ah Pronto Esse aqui vai ser o nosso foguete Vai ser que nem o meu Tá Que nem Do jeito que eu fiz do meu Ah é Não pode ser aqui galera Desculpa Tem que ser aqui embaixo Quando é mais que um Tem que ser aqui embaixo Tá Então a gente vem aqui Import frames Ó Clica com o botão direito Import frame Phone files E aqui a gente vai procurar O inimigo novamente Inimigos Quem precisar desse Desse Esses Sprites aqui Galera Eu deixei aí Num dos Acho que em todos os vídeos Que eu coloquei aí Tem O link pra baixar Esse Esse sprite aqui Tá Então eu vou pegar o Rocket de novo Vou vir aqui Vou selecionar tudo E vou abrir Tá Então tá vendo aqui Já ficou todos aqui Só o zero Que eu vou Deletar Pro nosso carinha Aparecer aqui Beleza Show Deixa eu ver Deixa eu só virar Esse cara pra lá Não vou fazer isso não Vou fazer diferente Vou vir aqui Vou vir nesse cara E aqui eu vou virar Todos eles pra Deixa eu ver Pra lá Vira pra lá Vira pra lá Não tem necessidade Tá galera Mas É bom virar Que vai que na hora Que ele lança Ele sai de bunda Entendeu E show Deixa eu ver Beleza Tá tudo viradinho Pra lá Tá show E aí o que que a gente vai fazer Eu vou vir nesse cara aqui E vou colocar um Behavos no foguete Vou até colocar Vou colocar aqui Foguete E aqui nesse foguete Eu vou colocar um Behavos de É Deixa eu ver Cadê O bullet 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 Tá aqui ó Vou colocar um Um esquema de bullet Um Behavos de bullet E vou adicionar Mais um aqui galera Que é o Turret Tá Cadê Que é o mais chato De você achar Deixa eu ver Aqui Aqui Turret Tá Vou colocar esse cara Também Ele tá muito grande Ó Vou apertar o shift Vou deixar esse foguete Um pouquinho menor Também não exagera Assim Acho que o tamanho Tá bom E beleza Então o que que a gente Vai fazer aqui Eu vou colocar o nome Aqui de Lanca Lanca fog Pronto Que vai ser o lança foguetes Beleza Então é O que que a gente Vamos fazer um Um evento Pra ele aqui Vou adicionar um novo evento Vou colocar aqui Em sistema Em sistema Eu vou aqui Em every x second Que seria A cada tanto de segundo Entendeu Então aqui A gente vai fazer diferente Eu vou colocar aqui O choose Tá O choose Seria uma escolha Beleza Então aqui ele vai escolher O tempo que eu quero Então eu abro um parênteses Agora E coloco aqui Sei lá 3,5,8 1,10 Pronto E fecha o parênteses Então aqui ele vai escolher O construct vai escolher Um desses tempos aqui Ou 3 segundos Ou 5 segundos Ou 10 segundos Pra poder Pra poder tipo Lançar o foguete Ele nunca vai ser a mesma coisa Poderia ser o random Aqui também No lugar de choose Mas eu coloquei o choose Pra vocês conhecerem Um pouco desse 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 tipo de programação Aqui tá De choose Então aqui Tipo o random Também faria a mesma coisa Mas eu coloquei o choose Tá Então aqui Em cada 3,5 ou 10 segundos O que que vai acontecer O nosso lanca foguete Aqui Ele vai spawnar Aqui ó Spawner another object O nosso foguete Cadê? Aqui Então Toda vez que der 3,5 ou 10 segundos Que no caso O choose Vai ser uma escolha Ele vai lançar Um foguete Tá Só que o foguete Se eu lançar ele aqui agora Quer ver ó Calma aí Deixa eu ficar aqui em cima Ó lá O foguete tá vindo Tá vendo? Só que independente Da onde eu tiver Com o meu personagem aqui O foguete vai passar direto Tá? Ai! Morri Tudo bem O foguete nunca vai chegar em mim Por isso que eu coloquei o turret Tem outras maneiras de fazer também Tá galera? Só que o turret Ele é muito mais fácil Tá vendo? Eu tô aqui ó O foguete vai passar direto Ele não vai chegar até mim Então o que que eu faço aqui agora? Eu vou vir aqui em Start of layout Tá? É... Vou adicionar uma ação aqui Não aqui Deixa eu ver É pode ser Vamos deixar aqui mesmo Vou vir aqui O foguete Tá? Vou procurar aqui o turret Tá? E vai aqui ó Add object to target Quer dizer Eu vou adicionar um Um objeto para o alvo Tá? Que vai ser o nosso Player Tá? Então Quando começar o layout E o nosso bagulho aqui O nosso lança foguete É que lançar o foguete Ele já vai saber Que ele tem que procurar O nosso inimigo Que no caso Aliás O nosso player Tá? A hora que eu lançar aqui Você vai ver que ele já vai vir atrás de mim Vou pôr aqui em cima Calma aí Deixa ele lançar Olha lá Tá vendo? Ele já tá ali Ele já vai vir atrás de mim Olha lá Tá vendo? Ele vai vir atrás de mim Tá vendo? Então ele vem atrás de mim já Mas como tá muito rápido Ó Ele vai chegar Se eu conseguir sumir dele Ele vai tipo É... Vai embora Tá vendo? Ó Tá vendo? Então aqui vocês duas Tem duas opções Que é a que eu fiz no meu Tá? Ou vocês pegam aqui E coloquem aqui Por exemplo Se o foguete Cadê? Foguete Colidir com o objeto Plataforma Por exemplo Tá? Na nossa plataforma O que que vai acontecer? O nosso foguete É... Eu ponho aqui ó Set speed Eu vou diminuir a velocidade dele Pra 100 Por exemplo Tá? Ou vocês podem fazer também Eu vou fazer desse jeito aqui Pra vocês verem Que quando ele bater aqui na... Olha É que aqui ele não vai pegar Ó lá Viu como ele diminui ó Só que agora ele não vai conseguir Eu não vou conseguir escapar dele Porque ele vai tá atrás de mim ó Tá vendo? Então ele vai ficar andando atrás de mim ó Porque ele não tem velocidade suficiente Pra subir Por isso que eu deixei ele Com uma velocidade menor Tá? Então esse aqui já seria o nosso inimigo Tá? É... Ou vocês podem fazer também O seguinte É... Aumentar o ranger Do... Do foguete Tá? Aqui ó Com o turret Aqui tá vendo que tem o range O range seria a distância Que ele vai te procurar Se eu colocar aqui tipo Por exemplo 1200 Tá? Ele vai tá sempre me encontrando Eu vou tirar isso daqui Vou dar um ctrl x E vou dar um play aqui Agora que vocês vão entender O que eu tô falando Ele não vai bater Mas ó Ele vai tá sempre com o range Perto de mim ó Então 1200 Pra ele é muita coisa Tá vendo? Pra onde eu for Ele vai corroer atrás de mim Ele não vai fugir mais Tá? Entenderam aí? Então vocês tem Essas duas opções Ou vocês diminuem A velocidade do foguete Ou vocês aumentam o ranger Dele Que seria o... A visão Que o... O foguete Tá tendo Do player Entendeu? Ó Beleza? Então é isso galera Eu acho que daqui Deu pra vocês entenderem Se vocês tiverem Alguma dúvida E vocês me falam Tá? Aqui no... Nesse tutorialzinho A gente colocou aqui o nosso... A gente fez aqui O nosso mapinha A gente colocou aqui Nossas plataformas Nosso mundo Nosso foguete E... Funciona tudo Daqui pra frente É tudo do mesmo jeito Tá? É... No caso Se vocês quiserem fazer aí Se vocês gostarem Desse tutorial aqui Eu posso fazer A sequência Tá? Desse tutorial De colocar Como colocar O tiro do... Do... O tiro Do... Do personagem Atirando Pra poder matar Os inimigos Enfim Tá? Mas eu vou parar Esse daqui por aqui Porque o vídeo já tá gigantesco Tá galera? Espero que vocês tenham entendido aí Se gostaram Galera Já deixa aquele likezão maroto E... Caraca Meu cachorro entrou aqui Galera Bom galera Eu vou nessa Até o próximo vídeo Se Deus quiser E... Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele likezão maroto E... Até o próximo vídeo Se Deus quiser E... Fui! Tchau... Tchau...